Música Quando chega o meio de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe frio Na noite que vem no ar Oitada o seu grito É um lamento repilhante Chega a me deixar aflito Mesmo assim amo demais Esse meu sertão bendito Música Os pirilampos passeiam Na alma cega do capim A cigarra ex-vindente Canta no réu de abim O triste o invadio louco Na imercial sem fim A coruja coleta Traz pensamentos ruins O calor que me desperta Como sempre o seu trair Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Música Como é bonito ver Oh, romper na alvorada O curião ainda canta O curião ainda canta A sentada A beira da estrada As cores se desastrocham Pelas ramas orgulhadas Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me desperta em canta lua Minha doce namorada Meu sertão será Minha eterna amorada Minha eterna amorada Minha eterna amorada Música Amor